Veio algo assim que abalou a minha estrutura. Uma palavra, foi uma palavra de ameaça mesmo, sabe? De confrontar a minha fé, que é o que muitas das vezes o diabo faz. Você teve algum momento em que você precisou se apegar ainda mais nessas verdades e nessa fé, porque é obstáculos que todos nós temos. E por mais que você já convivia com Deus ao seu lado, com o Espírito Santo te guiando desde muito jovem, qual foi o momento mais difícil que você teve que ter mais fé para se segurar? Não sei se alguma perda familiar ou algum objetivo que você desejava alcançar. Algum momento que foi difícil para encorajar outras pessoas a não achar que Deus esqueceu naquele momento dele. Ele nunca esquece de nós. Essa é uma verdade que tem que estar assim... Enraizada. Enraizada. Nós não seremos esquecidos, nunca seremos esquecidos. E ao longo da minha história, Karina, vivi vários momentos que marcaram a minha vida por experiências que realmente eu tive que me apegar ainda mais ao Senhor, ao amor de Deus, a essa fé na palavra, nas promessas de Deus na minha vida. Um deles foi quando eu tive um problema na minha voz, acabei de receber um grande presente, tinha acabado de receber... De ser mãe, né? De ser mãe, primeira vez, meu filho nos braços, e eu ali naquela alegria, e dando de mamar, você sabe como é que é, né? Mãezona, assim, e eu ali cuidando e fazia dormir, de uma comigo, de uma pra lá, cuidava daqui, me deixava dormir um pouquinho. E aí, Karina, veio algo assim que abalou a minha estrutura. Uma palavra, foi uma palavra de ameaça mesmo, sabe? De confrontar a minha fé, que é o que muitas das vezes o diabo faz. Através de alguém que veio... Através de palavra, eu fui confrontada. A palavra que os médicos disseram pra mim, olha, Lini, eu não sei o que vai ser da sua voz. Do nada, parou? Do nada, eu perdi a voz, fiquei com 5% de voz. E eu tive um problema sério nas minhas pregas vocais, e procurei um médico, né? E ali a médica Fono falou, olha, você vai precisar ficar sem cantar durante 6 meses, nós vamos fazer um acompanhamento, vamos ver como é que vai ser, se você vai poder ou não voltar a cantar, porque eu mal conseguia falar. Gente... Eu realmente, assim, eu tava com 5% de voz. E aquilo é como se tivesse vindo um ladrão e roubado os meus sonhos, os meus pensamentos de realmente chegar aonde Deus queria que eu chegasse, sabe? E tentando roubar a minha fé, a minha força, a minha alegria. E eu fiquei sem chão, eu fiquei sem chão. Eu me lembro que nessa fase, eu deitava a cabeça no meu travesseiro, e eu só chorava, eu chorava muito. Eu ia dormir, o Nicolas bebezinho, e eu chorava, eu chorava, 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 chorava. Não sabia no que me apegar ali. Eu só lembrava daquelas palavras, eu lembrava daquelas palavras, olha, 6 meses sem cantar, olha, não sei o que vai acontecer da sua voz, olha, talvez você nem volte a cantar mais. Eram palavras que ficavam ecoando na nossa mente. E muitas vezes é o que a gente faz, a gente conversa com os pensamentos, sabe? Com essas vozes que trazem medo e insegurança pra nossa vida diariamente, Karina, diariamente. E eu me lembro do meu marido, por muitas vezes me ver chorando à noite, e uma dessas noites ele disse, chega, nós vamos agora nos levantar em fé, nós vamos mudar esse jogo aqui. Até agora o diabo tá conseguindo ganhar espaço, desestruturar. Aparentemente ele pode tá vencendo essa batalha, mas nós sabemos quem é que guerreia por nós, quem é que tá à frente dessa batalha. É o Senhor Todo-Poderoso. Nós vamos orar, nós vamos agora declarar vitória sobre essa situação. A gente sabe que o diabo veio pra matar, veio pra roubar, ele veio pra destruir. É isso que ele sabe fazer, ele sabe fazer muito bem. Mas nós também sabemos que o Senhor veio pra que nós pudéssemos ter vida, vida em abundância. Ele veio pra salvar aquilo que tinha sido perdido. E se um dia a sua voz foi perdida, nós vamos trazer isso de volta. Nós vamos orar, nós vamos guerrear, nós vamos entrar nessa guerra aí. Nós vamos entrar nessa batalha. E o Senhor vai pelejar por nós. E nós começamos a orar. E naquele momento ali no nosso quarto, orando, orando, eu me lembro de sentir uma paz tão grande, sabe? O amor de Deus, o perfeito amor de Deus, assim, inundando, enchendo aquele ambiente, enchendo minha vida, o meu coração, me trazendo paz, me trazendo confiança na sua verdadeira palavra. E eu falei, é, o verdadeiro amor, o perfeito amor de Deus está lançando e mandando embora todo o medo da minha vida, da minha mente. Dentro desse quarto não vai haver mais choro, só vai haver celebração, conquista, vitória. Já vamos começar a agradecer a Deus pela vitória que nós vamos receber. E ali nós começamos a nos erguer na fé, na palavra, nas promessas de Deus e trazer para a nossa mente aquilo que realmente podia nos dar esperança, sabe, Karina? E foi tremendo o que aconteceu. Foi algo, assim, maravilhoso. Eu fui vendo Deus agir na minha vida. Eu me lembro que comecei a fazer os tratamentos, exercícios e tantas coisas. E orando, e orando. É, porque não é porque você sentiu o primeiro que já estava tudo resolvido. Não. Dependia de um processo ali, né? Era um processo, um processo de ser perseverante na sua fé e não desistir. É orar sem cessar, é estar ali confiante. Isso é fé, mostrar, é colocar a sua fé em ação. É isso, é você acordar, independente do tempo estar ruim, do tempo estar bom, não estar bom. É confiar, é não se deixar levar pelos sentimentos. Não deixar ser conduzida pelos seus sentimentos. E eu aprendi a trabalhar dessa forma. Eu aprendi a confiar no meu Deus. Eu aprendi a não permitir que aquele sentimento guiasse a minha vida. E cada dia eu me levantava mais um pouquinho. Eu dava uma injeção de força, sabe? Eu falava com Deus, eu lia a palavra, eu orava e eu me tornava um pouco mais forte. E eu vi Deus agir no momento que eu estava gravando. Era um período difícil para mim, porque eu estava em plena... Entrar em plena fase de gravação do meu álbum Fruto de Amor. E eu me lembro de entrar no estúdio, eu gravava uma música e a voz já... Já não tinha mais. Já falhava. Já falhava, não conseguia gravar. E eu falei, toda vez que eu entrava no estúdio para gravar, eu falava para Deus, Deus, que o Senhor me renove aqui. Que o Senhor renove a minha voz. Que o Senhor me fortaleça nessa hora. E que o Senhor faça um milagre aqui nesse momento. Porque da maneira que está, naturalmente falando, não é possível. Mas eu sei de um Deus que pode todas as coisas. O meu Deus é o Deus do impossível. Aí eu gravava e aquilo, não desistindo, não desistindo. Reto e sempre em frente, Aline. Reto, sempre em frente. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. E eu gravei o meu álbum com muito sacrifício. Cheguei, fiz todo o trabalho, todo o processo foi feito ali. Agradeci a Deus no final, depois de ter gravado aquelas músicas. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Consegui, consegui. E agora, daí para melhor. Daí para melhor. Deus vai continuar trabalhando. Dentro de um mês e meio, mais ou menos isso. Um mês e meio, a minha voz já estava completamente restaurada. Eu estava com uma voz muito mais potente. A gente sabe quando você percebe que, assim, você precisava passar por aquilo para que Deus pudesse... Era um processo na sua vida. Era um processo de Deus. Era um trabalhar de Deus. Era um amadurecimento para você. Era uma nova fase que você ia entrar. Uma nova estação que você ia viver. E sempre que a gente vê grandes homens de Deus entrarem em uma nova estação, alguma coisa eles antecederam. Alguma situação eles tiveram que passar para que isso pudesse acontecer. Sim, sim. E assim é na nossa vida. E aí eu... A minha voz, sei lá, ficou diferente. Eu digo para você, não era mais a mesma voz. Mas algo tinha mudado, não somente naturalmente falando, mas espiritualmente. Eu consegui entender e perceber... Uma presença diferente ali, né? Era nítido, era nítido o que Deus tinha feito ali. E esse álbum foi indicado. Foi a primeira vez que eu tinha sido indicada para o Grammy Latino. E foi com esse projeto, com esse álbum. Com tanto sacrifício, Karina. Com tanta dependência de Deus, confiando no Senhor. Veio o meu primeiro Grammy Latino. Deus abençoou. Deus honrando, assim, aquela atitude. Não por merecimento, sabe? Porque... Pela perseverança mesmo. Eu acho que... Pela perseverança, pela confiança no seu pai. Sabe? Então eu vi naquela hora Deus como meu pai, assim, me honrando. Pela confiança nele. Por não deixar de confiar na sua palavra. Quando ele fala, a gente precisa confiar naquilo que ele falou. E não abrir mão disso. De maneira alguma, abrir mão da sua verdadeira palavra. E foi maravilhoso, assim. Foi um presente do céu, um presente de Deus. E Deus continua presenteando os seus filhos todos os dias. Com uma saúde, né? Com paz, com alegria, com a restauração, com a salvação que chegou para o filho. Com o retorno daquele que estava distante e retornou para a casa do pai. Então são pequenos detalhes, assim, que Deus nos dá. Presentes maravilhosos que vão somando a nossa história, a nossa experiência de caminhada com o Senhor. É maravilhoso. Que lindo, né? É a fé colocada em ação, realmente. Que é o poderoso, né? Só ter fé, acreditar que tem fé, acreditar que Deus existe. É muito pouco diante do que Ele pode fazer em nossas vidas, né? Ele só pode se colocar presente quando a gente deposita essa confiança, essa fé. E vai de fé em fé, de vitória em vitória. A gente vai se fortalecendo e vendo que é possível com Ele, né? É possível, é possível. E é muito importante isso que você falou sobre a gente não se deixar levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Que muitas vezes não vem de nós, não vem de Deus. Vem de influências externas, vem do mal, querendo nos enfraquecer. Então a gente se apoiar demais, se apoiar na palavra, na leitura, na verdade e nas promessas.